Chama aí Só um pouquinho, só um pouquinho Alô? Alô, tá falando? Quem tá falando? Aquele meio de rua pode falar com você Oi? Pode falar com você Nossa, moleque de rua vem ligando O que foi, Pepe? Moleque de rua vem ligando aí Dá o tanho Quer beber? Não Deve ser moleque de novo Alô? Alô, tá falando? O que você quer, moço? Eu quero que eu tenha uma música pra você Você quer uma música pra mim, é? É Você vai chegar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado Vou soltar a batida e você canta, vai Tá legal, tá legal Escuta aí, beleza? Olha o tempo, hein? Tá ouvindo aí? Tá legal Quando eu mandar você cantar, você canta, tá? Um, dois, três, vai Tanta Tô ligando pra você E um, dois, três, vou só Eu vou deixar ela Tchau.